E aí, meu amigo gestor, tudo bem com você? Olha só, hoje o papo é contigo, hein? Sobre uma das principais dificuldades que o gestor tem. Como contratar vendedores? Esse aqui é o quarto vídeo da nossa série de 12 vídeos. E o vídeo de hoje é fazer atividades e prioridades definidas e apresentadas no papel. Como fazer isso, hein? Olá, meu amigo gestor, eu sou o Thiago Conser, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e pelo segundo ano consecutivo, treinador de vendas mais contratado do Brasil. Esse aqui é o quarto vídeo da nossa série de 12 vídeos de como contratar vendedores. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, meu amigo, aproveite essa oportunidade e se inscreva agora. São mais de 70 vídeos de técnica de vendas e gestão. Tome a frente disso, receba um monte de conteúdo gratuito. Então, inscreva-se no meu canal e aproveite essa grande oportunidade, tá bom? Vamos então para o nosso quarto vídeo, que é o seguinte. Fazer as atividades e as prioridades do vendedor definidas e apresentadas no papel. Isso, com certeza, desses 12 vídeos nossos, deve ser um dos mais importantes. Por quê? Atividade e prioridade. Raríssimas, às vezes, que eu vejo no processo de recrutamento e seleção, o gestor apresentar as atividades e prioridades. Porque é com base nisso que o vendedor vai saber se ele está apto ou não. E é com base nisso que você, gestor, vai saber se esse perfil de vendedor está apto para fazer as atividades que você sonha que ele faça ou que a empresa deseja também que ele faça. Então, como colocar atividade e prioridade no papel? Por que eu falo isso? Meus amigos, lembre-se muito bem. Gestão de tempo não existe. O que existe é gestão de prioridade. A pessoa, quando não tem tempo, ela não tem prioridade em algo. Então, quando você não deixa claro para o seu vendedor quais são as atividades e as prioridades dele, quem vai fazer isso vai ser o seu próprio vendedor. Olha, guarde isso que eu estou te falando. Se você não deixa muito claro para ele quais são as prioridades, quer dizer, quais são as atividades principais que tem que fazer todos os dias, como, por exemplo, colocar CRM todo dia em ordem, ligar para cinco pessoas todos os dias, mandar dois e-mails para clientes inativos todos os dias. Se essas atividades não foram prioridades no dia a dia do trabalho dele, ele vai começar a definir quais são as suas próprias prioridades. Agora, você imagina isso? Se cada vendedor seu, dentro da sua equipe, começar a definir as próprias prioridades? Quer dizer, meu amigo, cada um vai fazer o que quer e você, que é o responsável, vai acabar com o pescoço em jogo. E não é isso que eu quero para você, tá? E por que colocar essas primeiras definitividade e a prioridade? As cinco principais. Então, coloque no papel você e depois passe com ele isso, essas principais atividades. E coloque no papel, porque no papel fica claro para você e fica claro para ele. Então, a dica de hoje do meu quarto vídeo é definir quais são as atividades operacionais e as prioridades dele, tá bom? Para ele saber o que ele tem que fazer todos os dias e ver se aquilo que você quer exigir, se aquilo que é importante para a empresa, ele consegue fazer isso com uma naturalidade. Então, serve para ele e serve para você, gestor. Principalmente, se você for começar depois a utilizar as ferramentas, né? Que os psicólogos conseguem utilizar, que é, por exemplo, a ferramenta de comportamento. Então, se você for utilizar isso depois, você vai casar quais são as atividades junto com qual o perfil comportamental dele. E aí você vai ver se encaixa um no outro, tá? Quarta dica de hoje é essa. Então, definir as atividades e prioridades dos seus vendedores, as principais, e colocar isso no papel com ele, tá bom? Grande abraço para você. Então, continue aqui. Se você não escreveu, meu amigo, abrace essa oportunidade. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Sucesso e até o próximo vídeo.